E uma judoca butucatuense treina forte para conquistar a medalha de ouro. Vamos ver. Para as crianças, o esporte ainda é uma brincadeira. Antes de começar o treino, elas se divertem. Muito legal e nós aprendemos, temos muita disciplina, participamos de campeonatos, nós ganhamos medalhas, nós brincamos de muitas brincadeiras. Já para a Dayara Gama, de 17 anos, o judô faz parte da rotina. O judô para mim, hoje é tudo, é minha família. Tanto o sensei, que viso como pai para mim, como o colega de treino, que é a segunda família. Eu fico mais no treino do que em casa. A atleta de Butucatu vai participar do Campeonato Regional da Modalidade, que acontece hoje no ginásio da Associação Atlética Butucatuense. Se depender da dedicação dela nos treinos, a medalha de ouro está garantida. Estou treinando muito, já faz tempo. Estou visando agora os jogos, esse campeonato regional, depois passar para a fase estadual e o meu foco mesmo é chegar no paulista e ter uma boa colocação. Ela se dedica quase oito horas por semana de treino, então a gente espera que ela consiga trazer o resultado, a classificação dela para o Campeonato Estadual do Interior, Campeonato Paulista e Brasileiro. A expectativa da terceira delegacia Centro-Sul de Judô, organizadora do Campeonato Regional, é que aproximadamente 600 atletas participem da competição. Dentro dos tatames, serão duas categorias em disputa, a sub-13 e a sub-20. Nós temos 16 cidades envolvidas nesse projeto, então eu acredito que nós vamos ter os atletas de nível para poder conquistar essa vaga do Campeonato Brasileiro. Para alcançar o resultado esperado, basta que Dayara repita no campeonato a técnica usada nos treinamentos. A Dayara tem um forte Seuenag e um forte Outgari, então são duas técnicas aí que geralmente fazem um campeão.